Então tá, vamo lá, o item que eu vou procurar fica em Blight Town Então a gente vai pra lá agora, eu não sei se tem, dá pra subir de nível Não, não dá ainda Eu não sei se tem uma fogueira de teleporte pra Blight Town, eu acho que não Qualquer coisa eu vou a partir de Firelink mesmo Vamos usar um desses Quero focar bastante em Destreza porque eu quero abrir o lançamento de Feitiços mais rápido Inclusive, quanto falta aí, mano? Quanto de Destreza precisa pra usar os Feitiços mais rápido? Feitiço não, né? As Piromancias, no caso Que agora tá bem lento, né? Ó Peraí Vou botar na outra mão, peraí Quarenta? Caraca, tem que chegar a quarenta? Bom, vamo focar então Quem sabe eu não chego hoje Vambora, tá no final já? Não, 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 falta bastante coisa Então tá, deixa eu ver profundezas o que que tem aqui Não lembro o que que é Filha do Caos também? Pode ser Ah, aqui é o Esgoto Vamos em Filha do Caos Deve ser Filha do Caos, né? Da Quileg Pra quem não sabe, pra quem chegou agora Eu tô indo atrás de um item que tá aqui Na Cidade das Molestias Que eu deixei pra trás Quando eu passei por aqui Tem uma fogueirinha, inclusive Pra fazer um Checkpoint, caso eu erre Vamo lá fazer um Checkpoint, Therson Por que não? Aí o caminho é, acho que é aqui Deixa eu aproveitar e pegar esse negócio também Cara, eu comi venena rápido Meu Deus Nem sabia que dava pra jogar esse jogo no Coop Como assim? Não sei que tem PvP Obrigado Nova Wolf Eu joguei Dark Souls 2 já E eu fiz uma build Eu fiz uma build Eu fiz uma build pura de força Com duas espadonas na mão, tá ligado? Solava qualquer boss com 3 ou 4 hits Se não tivesse um monte de bichos Enchendo o saco do lado, claro Tá Não é aqui, acho que é mais pra cima Erick e Henrique, valeu! Eu ainda vou zerar o primeiro jogo Antes de lançar o remake Acho que é aqui Aham, aqui mesmo Aqui está ele O item que eu estava procurando Chicotão, baby! Hoje vamo jogar de chicote Cadê o... Como é que eu desço aqui sem morrer? É isso, é isso É isso, já posso voltar Até usar um osso do regressor Vamos lá upar esse chicote Vamos lá Chicotão Hoje vamo jogar de chicote Não sei fazer barulho de chicote, mano Cadê a porra do chicote, caralho? Meu Deus Tu jogando o Bloodborne do Pinóquio agora E assistindo sua série ao mesmo tempo Já sou fã de umas carambolas Que jogão Com duas mãos Com duas mãos Ó Ataque horizontal com duas mãos Ataque vertical com uma mão Pera aí Muda, caralho Muda Ataque vertical com uma mão Ataque pesado Uh Nossa, virou um cowboy Virou um cowboy Uhul Uhul Calma, calma Calma, você deve estar se perguntando Por que diabos você vai usar um chicote É mais por meme Tá, mas tem um motivo Eu vou botar o chicote no mais dez Pra ele se transformar numa nova arma de boss E eu vou pegar essa arma de boss Na pintura Quem manja já sabe qual arma é Tá Precisa ser um chicote? Não, não precisa ser um chicote Pode ser outras armas também Mas o chicote é meme Então Uhul Nós vamos de chicote Uhul Vamos lá Chicote Quantas Ah, eu não tenho É nove, né? Vocês falaram É pro mais dez que eu preciso É bastante Quanto vai custar nove? Seis Ah, é isso que eu É isso Ok Próximos ups Fragmento grande de Titanic Deixa eu ver Pra upar mais Ah, tá, tá Entendi É aqui O bagulho volta São os fragmentos Grande de Titanic Já tá No mais set Já, ótimo Vamos lá Dar um TP Pra Anor Londo Uhul Vamos ver Se vai ser Não vai ser nada Não vai ser Não vai ser viável Usar esse chicote Mas ele vai servir Pra um propósito maior Eu vou usar ele hoje Vamos ver como é que tá O poder dele 136 A katana tá Vamos ver É, não tá Tão diferente Assim, vai Deixa eu ver Os outros atributos Do chicote Tá, tá bem Diferente sim Foco só em Destreza É Ela não faz nada Demais Essa aqui Esse Esse aqui, né No caso Opa Agora os outros Vieram junto Então deixa pra lá Ah Cara, quase tomei Na real Eu preciso dar uma farmadinha Pra eu comprar as pedras Seria bom farmar agora Eita Pegou através da parede aí Tio Ixi Olha lá Vem É um chicote Como é que vai fazer Riposte com chicote Ah, não tá encaixando Por causa da escada Eu acho Quanto esse aqui dá Caraca 1300 É bastante até, hein Tá Depois eu continuo Bota uma armadura Deliciosa de couro Nele Pra entrar na estética Dominatrix Ai meu Deus Não dá pra fazer Riposte de chicote Caramba Não dá mesmo Eu tava zoando Ah Tá, vamos lá Deixa eu ver Obrigado Lorian Igor Lazari Ó Salve diretamente Bombinhas Ó lá Grande Bombinhas Lucas Carvalho Valeu também Theo Vito Flores Leonardo Marques Tô tentando agora E é punk No max 15 saves E até 5 horas E 30 minutos Ah Possivelmente No futuro Eu vou mandar essa Assim, cara Duas agora Tá Quanto custa Cada uma 3800 Hora de farmar Hora do chicote Toma Filha da puta Quanto dá isso aqui? Só 500 500 é pouquinho, né? Vai demorar isso aqui Seria melhor eu usar logo as almas Nossa, não dá pra fazer backstab também, mano? É, claro que não dá Se não dá riposte Só matar isso aqui, né? Aqui não vai ser bom de farmar Ó, o alcance é bom até, hein? Melhor do que eu esperava Olha lá Filha da puta Levanta, Leon Vai Tome Ué? Primeiro golpe Deu bem mais dano Backstab de chicote É tapa na bunda Vamos ver Essa estátua gigante Aqui Quanto vai dar Passei no meio das pernas Duas aí Vai ser complicado Então Vou mandar aqui O foguinho Pra que choque Meu Deus Melhor eu acelerar o processo Vamos usar a katana pra elas Só pra farmar Depois eu volto Porque senão vai demorar demais isso aqui Opa Boa câmera, tio Quanto? Mil e quinhentos Ah, ótimo Vem, estatuezinha Eu preciso de Sete mil e seiscentos Vamos entrar ali pra enfrentar todas que estão ali dentro Isso aqui dá Três mil Caralho Nossa Não esperava o dobro Vi que ela era mais de elite Mas não esperava o dobro Errei E olha lá Mágica 50 tons de leão Ei Nossa O bagulho pegou Dando a volta 50 tons de leão É poda É poda Pronto Agora dá pra fazer tudo Dropou 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 um pedaço de titanique ainda Vou matar a cinza aqui Ah não, eu matei ele já Opa O que que faltou aqui? Ah não As pedras Dá pra guardar no baú As armas? Ah, eu vi vantagem Três Ok Ah droga Tem que farmar de novo Aí Finalizado Dropou algo? Dropou Olha lá Olha lá O que que ela dropou? O que que ela dropou? Flechas Tá É, flecha é 7% mais ou menos De probabilidade As oito humanidades Ajudam mesmo Ok Quanto eu vou precisar agora pra upar? Acho que não é caro Aê Açote o mais 10 Pronto Tá resolvido Como é que ele ficou? 160 160 mais 106 Deixa eu ver Eu vou botar A katana na outra mão Aê Ahn Pera aí 266 266 Verso 409 É Ó Já melhorou bastante Hein Mano Mas o primeiro golpe Tira mais vida Cara Não, não Eu não vou upar até o mais 15 Só até o mais 10 Porque eu só vou Usar esse chicote até Pegar uma arma de boss Ih Eu tô Tira mais Au Calma Que demônio chato Tá Então vamos lá Próxima parada Pintura Acho que eu vou dar TP pra Qual será que é o melhor ponto Vambora Pintura Chegamos Mundo da pintura Agora que o jogo começa O cara vai morrer de frio ai porra Eu vou acender essa fogueirinha Cara, chicote com duas mãos é muito escroto né Pensar que tudo isso ai virou gelo Porque a geografia do local literalmente Se fundiu com outro reino é muito bizarro E ai ó, pedacinho de Lory ai Valeu Lory pela informação Por isso que teu nome é Lory Manja de Lory Nossa que oportuno Ah não da Ou dá Ou dá Não da pra mirar a faquinha Vou dar um golpe lá Cheguei 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 Achei que ele tinha abaixado ali mano Os cara deu um maior dano aqui hein Get out of my face bitch Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Nossa, esses aqui vão demorar com o chicotinho Esses bichos bizarros ai Tome Tome É, esses aqui eles vão Vão ser complicados Filha da Olha, olha 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 que cozice Já virei zumbizinho mano Pô Tá na hora de melhorar esse cast mano Tá maluco Demora muito pra castar essa porra cara Qual é o nome daquele boneco de anime lá que fica magrelo mano Ele fica parrudo e fica magrelo mano Eita preola Eita preola Tá pegando fogo bicho Nossa, tancou Nem tava pegando fogo Acho que eu confundi as coisas É que ele tava com uma tocha na mão Eu acho que ele Tava pegando fogo Solta um veneninho Agora eu fui pro lado contrário Vou enfrentar os pássaros lá em cima de novo Desculpe Vem, filha da puta Pior que eu já tava lançando foguinho de novo Mas não tava com o bagulho equipado Ih, um já morreu Dois já morreram Hihihi Hihihi Hihihihi 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 Imagina ter asa e cair É o que eu sempre fico pensando mesmo Cara Imagina ter asa e cair para sua morte Olha os ratão, carai Olha os ratos Tudo... Cheio das doenças Cheio das doenças Chupiu 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 Taff Filho da puta Nossa, que demora para achar essa porra Devia ter ido para baixo Nossa, que demora para achar essa porra Devia ter ido para baixo Tem como chegar ali não? Não Acho que não né Deve ter outra forma caindo de cima Alguma coisinha Inclusive Tem que experimentar para ver se tem algum lugar para dropar ali Pera ai Aqui Uma humanidade de gêmeas Hum Bora Mais um bagulhinho para cortar a corda ali Volta Volta Que merda Que merda Pega Pega desgraça Meu Deus Ah, tá bom A minha não pega A deles pega Puta que pariu Morri 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 Olha que ridículo Olha que ridículo Olha que ridículo Porra do chicote não pega Fica batendo nas paredes mano Eu queria ter Caído atacando mas não deu Vou Morrer de novo por causa desses Dei da puta Nossa, quase Bom Já que eu estou aqui né Vou passar o tempo inteiro com Opa Fiquei sem querer Os ratos mano Um tóxico Um tóxico Carai mano Tá sem fôlego de usar um chicotinho Tá sem fôlego de usar um chicotinho Corra Meu boneco tá sem fôlego mano Ó Como demora pra voltar a stamina cara Não dá pra fazer isso Caralho joguei os ratos tudo na parede Se pá tem que cair de lá Não Tem alguma forma de chegar ali Ah tá Moeda de ouro Ouro O veneno atrasa a regeneração? Ah tá aí a explicação então Tava achando estranho Tava meio lerda Esses ratos fazem uns barulhos bizarros mano Tô louco Tô louco Tá maluco essa porra Dura muito tempo cara Já ferrou essa run porque É A não ser que eu abra um atalho Vamos ver se eu consigo abrir um atalho Ah beleza Ah pronto Ah dá pra atacar cara Tipo o God of War mano Vai lá desce aí filho da puta Desce Ele desceu Ele desceu Ele desceu O que que a Solvaine é esse? Ia lá Como é que você vai chegar aqui otário? Vermífico... vermífugo de ovos Lugar confuso Lugar confuso Ia lá Sai cuzão Cadê ele? Onde é que ele tá cara? Ele tá embaixo? Tá bem louco Bom Eu voltei agora pra esse local Nossa olha aí mano O bagulho não termina nunca cara Eu não tenho mais o negócio O que que aconteceu agora? Esse aqui não serve né? Né? Voltou? É... É... Nem apareceu que caiu aqui Manos Essa porra desse tóxico Acabou com as minhas curas Acabou Que ódio E ainda tá rolando Eu vou morrer Vou ter que usar a porra do osso do regresso É... Não dá? Não dá? Mano olha isso Vou ser obrigado A voltar Que escroto Não vai acabar o negócio Nossa como é que eu saio daqui cara? Não vou pular aqui eu vou morrer A humanidade tira? Provavelmente não Não tem nada aqui Eu não vou usar os... Os bagulhinhos A benção divina nem fudendo É eu vou morrer Já era Triste Ridículo Aproveitar e vou upar Quanto? 18 Vou ver onde faltou ir cara Aqui, vamos lá Eu vou descer direto dessa vez Primeiro eu vou subir Oh oh, não Não Agora eu não sei se eu... Caiu hein, caiu o que eu vi Agora vamos subir Os bichos adoram cair, nunca vi mano Oh oh Cai ai Tá louca pra cair já Lá vem o filho da puta cara Ai meu Deus do céu Pega Pega Não pegou Pega Vaza Não Ah... Na moral eu tentei esquivar pra trás Apertei pra trás ainda De novo essa porra cara Na moral Vamos abrir o atalho Pelo menos eu tenho um monte cura dessa vez Cara não tem como Aqui é o único lugar Vou me curar e pular Nem sei onde é que vim me parar Olá Funky Eu e minha namorada adoramos seus vídeos Manda um salve pra gente Vinícius e Renata lá da Paraíba Coração Vermelho Vinícius e Renata da Paraíba Salve, muito obrigado Valeu Viní Toma aqui pra cima então Não Eu não fiz de propósito Para Acho que eu tava apertando pra trás Na hora de esquivar Mas quando o boneco foi fazer a animação Eu já tava apertando pra frente Daí ele fez pra frente tá ligado As vezes acontece infelizmente Cara Eu vou sobreviver aqui Não tenho certeza Subi de novo Medra de sinal vermelho Medra de sinal vermelho Subi de novo Subi de novo Ah tem uns Tem uns checkpointzinhos Pra tomar menos dano Ou não Tanto faz Acho que eu vou sobreviver Lá vem os cuzão Vou ter que me curar Senão vai Vai né aqui Nossa Nem deu muito dano Acho que ia dar mais dano Lá vem a kuzuda Ah tudo de novo não Cara Então vou ter que ignorá-los Vamos Primeiro dar uma olhadinha aqui Já tamo na ponte Nossa mano Os bichos já tão nervoso velho Au Claro que eu nem tomei stagger não Meu Deus Meu Deus Lá vem o fogo Quer dizer Não é fogo é Bom o dragão enfim Eu vou descer lá de novo agora Fazer esse esquema de novo Descer aqui Que eu não vi ainda Ou já vi Nossa mano Esses pássaros tão por tudo agora Cara quem foi o pau no cu Que decidiu que esse tóxico aí Tem que durar 7 minutos mano Isso é absurdo O dragãozinho aqui Dragãozinho aqui Dragãozinho aqui Ah ele não solta fogo Ele solta esse negócio aí Essa gosma Vamos descer aqui primeiro Vamos atravessar aquela névoa Vai ter um atalho aqui Vai ter um atalho aqui Ah eu lembro desse lugar Tem um atalho lá na frente Olha os espartanos aí Vamos primeiro abrir o atalho vai A gente pode explorar com calma Resolvido Ah agora a gente faz com calma Vamos levar essa porra desse tóxico nojento